fica mais uma vez que eu tô sem paciência já mano primeira segunda terceira quarta quinta e ré acelerador e embreagem tô achado e aí compaça e aquele negocinho que faz joga na minha papai oi olha a turbina tem turbinas que é um passo legal que só com a turbinas não tiver turbina o cara são chatos eu gostei disso aqui vou dar um good o meu não terminei tô triste seu popô seu popô no meu pipi seu pipi no meu popô sai fora você sabia que o picolé é feito para a gente chupar por que não falou isso logo se lembra e tirou o picolé do gostosa o sanguimão tá maluco de falar assim que a minha mina rapaz você é louco de ficar lojando assim minha mina e quem disse que eu tava falando dela nossa grandão agora dois filhos é grandão tiramos do meu filho rapaz fala assim comigo também se você ganhasse 30 mil reais para arrastar o meu cabelo me deixar careca você estaria agora com zero reais né porque você não teria coragem ó não chora não vagabunda chora não ai avó para a luta isso não 1 2 3 galera 1 2 3 foi lá aí aí galera aí se liga só na viada e é o meu espetinho ali né fala chefe beleza quanto é que tá o espetinho aí nove reais ave maria uai espetinho cara da porra desse jeito vou ter que dar a bunda para poder comer uai você tá doido cara que espetinho gostoso como se você quiser Rawr cup atau unya bagunか A bagunza luggage II até dade Pará, pará, viu? Encantado. Obrigado, meu Deus! Receba! Sim! Aqui é no braço! Seu mentiroso! E eu não sou mentiroso. Ele é. Eu não vou enganar o po... Cara, poxa! Pô, você tá errado! Você tá todo errado! Tá ligado, a bolinha que o pai fez. Eita, aqui? Como? Chega ali, é vapo. É balão e com fita isolante, ó. Dá-lhe a bicuda, ó. Ai, caraca! Eu chutei a porta! Chovendo aí, gente. Aqui também está chovendo. Olha no... Amarelo. Amarelo. Oito. Ganhei. Mas como você já ganhou, cara? Vai, meu. Tu roubou, né? Não, não, não. Roubou sim. Vai lá, Lula. Olha. Ninguém gosta de Lula. É Bolsonaro, Deltro? Bolsonaro, é Bolsonaro. É. Nós vamos votar em Bolsonaro. É. Nós vamos votar em Bolsonaro. É isso aí, garoto. Agora é nível Lula. Que ninguém... Aqui está certo, ó. Aqui está certo, não é outra gestão, ó. Aqui é a gestão. Agora saiu com muito bom. Alô. Oi, está bem. Está com a perna. Está com a perna. Está na mão perna. Estou fazendo várias mensagens aqui. Já mó... Ó, já estou vendo coisa da mão boluda. Eita. Uau. Impressionante. De perto você é mais feio ainda. A gente queria preparar um jantar pra você, mas... Só a Tami está recebendo salário, já que ninguém quer me contratar. A situação está ruim, né? É, eu tive que fazer algumas coisas vergonhosas. Boqueiro! E sou apaixonado demais. Pô, mulher. Eu amo mulher demais. Eu vou cantar aquela música que ela é muita vagabunda. Mas é a música, não é a mulher, não. Você entende direitinho. Mas eu vou... Não chamo mulher de vagabunda, não. Ela é muita vagabunda, vagabunda... Eu ia quicar ele, mas eu fiquei com dó. Vai que ele está no meio do mação, mano. Eu gosto de dar uma quicada pela zoeira, às vezes, na rapaziada. Mas como eu tinha já bugado no sangue, É melhor eu dar restarte. Ih, car... Ei, se você fosse uma... Se eu fosse uma abelha, eu ia dar umas duas picadas em você. Se eu fosse uma abelha, eu ia picar você. Chama. Meu zinho, meu zinho, meu zinho. Você sabe a diferença da cortina e do papel higiênico? Não. Ah, então foi você que melou minha cortina de bosta. Eu só queria mostrar isso aqui, velho. Olha só. Todo dia, umas seis e meia, passa um papo voando aqui em frente de casa. Deixa eu ver. Aí, está vindo, ó. Só deixar claro que eu, tenho certeza que o Lucas também, Deixar claro que eu sou completamente contra a violência doméstica. De verdade. Por isso que minha mulher só apanha na rua. Eu esperei que eu achei aqui uma mistura muito interessante de Márcia com Chucky. Eu não entendi direito. Opa, está maneiro. Parabéns. What the fuck is this? Vai, eu sou sério. Eu sou sério. Meu primo, meu primo completou oito anos e ele ganhou uma fantasia de presente. Agora ele acha que é o Batman, sério? Está alucinado. Outro dia, eu cheguei no apartamento e ele estava tentando abrir a janela para pular. Se não fosse eu, não teria conseguido abrir. Tem uma menina ali na frente que ela está andando sozinha agora de noite. Eu acho meio perigoso. Eu vou seguir ela até na casa dela para ela ficar segura. Ela está andando mais rápido. Ela está começando a andar mais rápido. Não sei se ela saiu para correr ou se ela está com medo. Não sei. Ela está correndo muito agora. Ele deve estar pensando no chifre de... Meu irmão, assistindo aqui, meu PC desligou, boy. Do nada. Esse caralho aqui dessa turma, ele vai ter a minha extensão. Estou dando nojenta. Deixa eu botar no lugar desse carregador aqui. Sei lá, não está carregando mesmo. É bom queimar a fontezinha. Deixa eu tirar aqui e botar aqui. Aí, ó, as peças velhas estão aqui, ó. Veja. Ó o galo doidão de linguiça. Você vai tomar um bicudo. Ó o galo doidão. Esse galo é doido, filho. Não diz que acabou, porque só de pensar já dói. O que é o galo doidão. É o galo doidão, o galo doidão. E aí? tudo agora. Eu não quero comer cenoura, eu quero dar pros velhos. Nossa, mano, que susto, tio. Faz isso não, cê tá louco, parça. Ô, porra! Tá maluco, tio? Brinca com esse bagulho não, ó. Tá maluco. Aqui na mão da mamãe, que cor é? Não, é outra, chuta. Se você conhece uma mina muito bonita, muito bonita mesmo, e quer conversar com ela, mira na moto, já. Ah, bota. Ó de ovo. Ó de ovo, tem? Socorro, socorro. Caraca, é boa, é boa, é boa, é boa. Caraca, é boa, é boa. Aperta F que atira Ah, vai tomar Ei, ei, eu não pareço um sari gay Que hora que tá marcando aí? Falta um pouquinho pra daqui a pouco Olha só a hora, acho melhor você dar o cu pra mim Ei, peraí, você... Eu vou morrer, eu vou morrer Nossa, que esquilo estranho Achei Não, vou ganhar mesmo Uma rajada Personagens femininas que eu pegaria Bora Era dentro Fora É dentro Fora Era dentro Era dentro É dentro É dentro Coroa zona aí, era dentro Cabelo branco, é dentro Era dentro Aí é fora Era dentro Era dentro Cara, eu só quero teu perdão, tá ligado? O que eu fiz foi muito errado Ai, que ódio Você que se foda Essa merda que eu fiz Anda, por que W se escreve com D? Me responde essa aí Tá gostosinho Hoje, ah, que o que é de mim Já falei que eu... Stuck right here You think it'll look good? Is that it? Meu Deus, esse moleque Você manda tijolada Quer ver, quer ver Vai mandar mais uma tijolada Filha da puta Moça, moça Fala um cantor com a letra A Mas tem que ser rápido Rápido Adolfo e Rita Relaxa, gente, relaxa A gente chutou ele não A gente chutou ele não Ele é bonzinho, né não, Vitor? Algo, barulho, para a volta do Perdeu, mané Mamaguebo Niau Isso aqui Hello Hi Oi 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 Doc Yeah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa, mais um corno assistindo. Valeu, obrigada. Ah, dobreu. Oh, não, a roupa não paga. Pro Fute, vem, 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 vem.